Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Começou hoje na Ilha de Sal, uma das que compõe o arquipélago de Cabo Verde, a cúpula dos chefes de Estado e de governo da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. São nove nações e 270 milhões de habitantes que têm em comum, além da língua, o desejo de se apoiar para construir sociedades mais prósperas e justas. O repórter João Pedro Neto acompanhou. Na sessão de abertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, o presidente Michel Temer fez um balanço dos últimos dois anos, período em que o Brasil esteve à frente do grupo. Em seguida, transferiu a presidência rotativa da comunidade para Cabo Verde, que cedia a conferência este ano. Para Temer, o grupo avançou na cooperação em várias áreas. Por exemplo, na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da CPLP. E isto tudo com, meus senhores e minhas senhoras, com ampla participação das universidades e também do setor privado, enfim, da sociedade como um todo. Aliás, foi objeto também de especial cuidado a integração virtuosa entre a agricultura familiar, que é muito próspera no Brasil, e as escolas. Também na área da saúde, nós tivemos avanços significativos na CPLP, com a participação do lado brasileiro, da Fundação Oswaldo Cruz. Aí nós apoiamos a estruturação de institutos nacionais de saúde pública e estimulamos a formação de recursos humanos para o combate a doenças tropicais. A diversidade cultural e humana e a riqueza da língua portuguesa também foram destaque na abertura. Também não posso, é claro, deixar de mencionar alguns dos esforços que empreendemos em favor da valorização da língua portuguesa. Na cidade de Salvador, na Bahia, nós anunciamos a criação de um prêmio, o Prêmio Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, para a infância e juventude. Organizamos países, exposições itinerantes, nos países lusófonos, no Museu da Língua Portuguesa, situado em São Paulo. Aliás, uma dessas exposições, senhor presidente Jorge Fonseca, encontra-se ainda em curso aqui mesmo, não é verdade? E tenho esta tarde a satisfação de anunciar, e anuncio com muito gosto, que o Brasil está licenciando para todos os países da CPLP, 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. No período em que esteve na coordenação da CPLP, o Brasil definiu como tema a Agenda 2030 das Nações Unidas, de desenvolvimento sustentável, aproximando a pauta da comunidade à agenda global. Agora, Cabo Verde escolheu o tema a cultura, as pessoas e os oceanos. E segundo o presidente do país africano, Jorge Carlos Fonseca, A mobilidade plena no nosso espaço, constitui um dos desafios maiores da CPLP. A tarefa, sabemos-la, difícil, muito difícil. No entanto, o nosso desejo é tudo fazer, para que um dia possamos, livremente, deslocar-nos neste espaço que é comum. A CPLP foi criada há 22 anos e reúne hoje nove países que têm o português como idioma. São objetivos do grupo aumentar a cooperação entre os países, reforçar a diplomacia e promover a língua portuguesa. E o termo de cooperação mencionado aí na reportagem do João Pedro foi assinado agora há pouco, entre a Empresa Brasil de Comunicação e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Pelo acordo, a EBC, que é a Empresa Pública de Comunicação do Brasil, oferecerá um pacote de 30 horas semanais de conteúdo audiovisual de produção própria para as emissoras públicas de televisão dos Estados-membros da comunidade. O objetivo é aprofundar os laços entre os países que falam português a partir da exibição de programas que revelam a diversidade do Brasil e a qualidade de sua produção. A iniciativa dialoga com um dos princípios que regem a comunicação pública e a EBC, que é a promoção da cultura nacional e o estímulo à produção regional e à produção independente também. E de Cabo Verde, a gente passa agora para os Estados Unidos, porque quem está lá é o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, para tratar da questão das crianças brasileiras que foram separadas dos pais. Hoje, em Nova Iorque, o ministro visitou um abrigo para crianças. E a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, está acompanhando esta agenda e conversa agora com a gente ao vivo. Olá, Paola, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Pois é, justamente em uma conversa agora há pouco com os jornalistas, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, explicou que o principal compromisso dele aqui em Nova Iorque era justamente visitar esse abrigo onde estava esse menino brasileiro de sete anos. A preocupação dele é porque esse era um abrigo onde esse menino era a única criança brasileira. Então, havia uma preocupação de que ele estivesse em uma situação de vulnerabilidade maior. O ministro disse que visitou esse abrigo e que, assim como o abrigo que ele havia visitado na semana retrasada em Chicago, é um abrigo que ele tem uma boa estrutura. Mas, claro, os crianças estão em uma situação muito vulnerável por estar longe dos pais. São aquelas crianças que foram separadas das suas famílias depois de terem atravessado a fronteira entre o México e os Estados Unidos de maneira supostamente ilegal. A boa notícia que o ministro trouxe nessa conversa foi que o menino e o seu pai desejam voltar ao Brasil, ao contrário da maioria das outras crianças com quem eles haviam falado lá em Chicago, e que justamente há uma previsão de que essa família possa retornar ao Brasil ainda nesta semana. E, olha, Roberto, o ministro comentou que aqui nessa viagem aos Estados Unidos, dessa vez, quem acompanha ele é um defensor público, que faz parte da Defensoria Pública da União. E a ideia é justamente ver de que maneira aí o governo pode dar algum apoio nessa situação da interação com a Justiça norte-americana, porque a Justiça norte-americana deu um prazo para que até o próximo dia 26 todas as famílias sejam reunidas. E ainda há essa perspectiva de saber como que essa reunião vai acontecer, ainda não se sabe muito bem. Então, esse defensor público está tentando ajudar a entender melhor como que vai ser esse processo. O ministro está aqui, então, em Nova Iorque hoje, e amanhã ele parte para o Washington. Em Washington, ele deve se reunir com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o principal representante da comissão, El Paulo Abrão, o ministro, deve tocar nesse assunto de novo. Na sexta-feira, ele se reúne com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. Volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paola. Muito obrigado pelas informações ao vivo. Um bom trabalho para você. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas vão receber antecipadamente a primeira parcela do 13º salário. A medida deve injetar cerca de R$ 21 bilhões na economia brasileira. O paraense Rui tem 71 anos e a 4 está aposentado pelo INSS. Ele, que era motorista, conta que hoje recebe cerca de um salário mínimo por mês. Rui faz parte dos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas que vão receber de forma antecipada a primeira parcela do 13º salário. Ele sempre vem em boa hora, sabe? Todo dinheiro, por pouco que seja, sempre vem em boa hora. A antecipação do pagamento será em duas etapas. A primeira parcela, que é exatamente metade do valor do benefício, será paga em agosto. Já a segunda parcela será em novembro. Essa antecipação do valor, sobre ela, não incide em imposto de renda. Imposto de renda, para quem deve imposto de renda, só vai incidir lá no final do ano, na segunda parcela. A medida, segundo o governo, deve representar uma injeção de 21 bilhões de reais na economia. A antecipação do 13º salário para aposentados e demais beneficiários do INSS é uma conquista. E, antes de mais nada, uma boa notícia para todas aquelas pessoas que dependem de recursos da sua aposentadoria, do seu benefício, da Previdência, para tocarem as suas vidas. Atualmente, a internet é uma importante ferramenta à disposição do consumidor. Nas redes sociais, por exemplo, cresce o número de páginas de empresas que se tornaram um espaço direto de conversa entre compradores e vendedores. Com isso, cresce também o número de pessoas que usam as lojas virtuais. E se ficou mais fácil adquirir um produto sem sair de casa, ficou mais fácil também reclamar dos serviços oferecidos e da qualidade dos produtos. Nesse meio, a plataforma consumidor.gov é um dos instrumentos criados para fortalecer os direitos e deveres de quem compra e de quem vende. Quem nunca recebeu uma cobrança indevida ou aquele serviço que você não pediu, resolver isso é um transtorno. Tem que ligar para a empresa, aguardar e, em muitos casos, recorrer ao PROCON. O que nem todo mundo sabe é que situações como essas podem ser solucionadas de casa, pela internet. A plataforma consumidor.gov permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para resolver conflitos de forma simples, rápida e sem custos. Ele é um facilitador, porque a partir do momento que o consumidor busca essa plataforma virtual, o fornecedor tem um prazo de 10 dias para respondê-lo e aí buscar uma solução do seu problema. Na eventualidade dele não responder, ele tem o direito de classificar como não respondida e aí a secretaria vai atuar em prol do consumidor. Para se cadastrar na plataforma, a pessoa deve acessar o portal consumidor.gov.br, informar dados pessoais e criar uma senha. Para registrar a reclamação, é preciso que a empresa tenha aderido à plataforma. Hoje, já são 456 cadastradas. De cada 100 queixas, 8 são resolvidas pelo portal. As reclamações são acompanhadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. O Flávio está entre os mais de 1 milhão de usuários que utilizam o consumidor.gov. Toda vez que ele tem um problema com alguma empresa, tenta negociar. Mas se a situação não é resolvida, recorre à plataforma. Dá para resolver bastante coisa, assim, cobrança indevida de contas que eu nunca tive. Eu fiz a reclamação e pedi para excluir o meu cadastro. Eles pararam de me ligar, pararam de mandar mensagem. Já resolvi muitos problemas mesmo. A gente busca os dados que tem lá de reclamação contra a viação civil, telecomunicação, plano de saúde e traçar quais são as diretrizes que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Quer se informar mais sobre esse assunto? Olha, a Escola Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, abriu inscrições para cursos gratuitos à distância nas áreas de Direito do Consumidor e de Capacitação de Tutores. As aulas começam em 14 de agosto. O aluno vai aprender a identificar as características de propaganda enganosa e abusiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O programa tem duração de três semanas. E as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho no Portal da Defesa do Consumidor. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.